Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Nunca nós tivemos tantos sacrilégios, vilipêndios, furtos de eucaristia e nós não vemos isso ocorrer em outras igrejas, nas seitas, não. Sempre são situações contra a Santa Igreja Católica. O inimigo de Deus tem trabalhado muito tentando fazer de todas as formas situações que possam profanar o nome e também o sagrado corpo do nosso Senhor Jesus Cristo presente na Santa Eucaristia. Por isso nós precisamos, meus irmãos, rezar muito. Agora, no dia 14 ocorreu, lá em Salvador, mais uma situação dessa, igreja invadida com hóstias furtadas. Depois eu vou até colocar o vídeo aqui pra vocês. É uma notícia do Correio 24 Horas. Câmeras flagram o momento em que mulher rouba hóstias de igreja em Salvador. O roubo aconteceu no dia 14, nesse último domingo. As câmeras de segurança da Igreja Nossa Senhora da Ajuda, no Centro Histórico de Salvador, flagraram o momento em que a mulher rouba as hóstias e outros objetos do sacrário. O local foi invadido por volta das 2 horas da manhã, no domingo, dia 14. As imagens mostram uma mulher entrando com uma bolsa no local. Ela acende duas velas, abre o sacrário e retira as hóstias. A mulher passa cerca de 20 minutos na igreja. Daqui a pouco eu vou colocar o vídeo aqui. Entre objetos roubados estavam as hóstias consagradas em duas âmbulas, objetos dourados. Além disso, também foram furtados objetos de prata, 4 castiçais, 2 castiçais pequenos e algumas outras coisas da igreja. O caso foi registrado na Delegacia Territorial, onde também foi solicitado um exame pericial de danos materiais. Por conta desse episódio, a igreja prepara um ato de desagravo, que deve ser divulgado nos próximos dias. Aliás, imediatamente, quando acontecem essas situações, imediatamente já tem que ser celebradas missas em desagravo, rosários em desagravo. Nós precisamos rezar muito, porque nós não sabemos o que foi feito com as eucaristias consagradas. A igreja da ajuda tem valor simbólico e histórico para a cidade. Foi a primeira construída entre os muros da cidade de Salvador. Sua construção atual data o ano de 1912, mas sua primeira sede foi, em 1549, erguida pelo padre Emanuel de Nóbrega e outros jesuítas que vieram evangelizar o novo mundo. O templo guarda relíquias como imagem do altar principal de Nossa Senhora da Ajuda, que teria sido trazida de Portugal pela esquadra de Tomé de Souza, em 1549. Na parede da esquerda da igreja encontra-se o púlpito, onde o padre Antônio Vieira proferiu seus memoráveis sermões. Na parte mais alta da igreja, também aberta ao público, há um grande vitral francês colorido com a imagem de Nossa Senhora da Misericórdia. Uma das grandes surpresas dessa construção. Então agora eu quero colocar a filmagem do ocorrido aqui pra vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pois bem, meus irmãos, essas situações têm ocorrido, mas com uma frequência muito grande. Eu mesmo que acompanho as notícias católicas há um certo tempo, eu vejo que nos últimos dois, três anos, esses casos têm sido cada vez mais frequentes, meus irmãos. Então, nós precisamos salvaguardar a nossa fé, rezar pela igreja, rezar pelos sacerdotes e defender, se preciso for, a nossa igreja. Temos que pensar em maneiras que deixamos ou minimizamos cada vez mais esses acontecimentos. Então, participemos das comissões da paróquia, trabalhemos não só combatendo a teologia da libertação, mas combatendo também o inimigo de Deus que tanto quer derrubar e destruir a Santa Igreja Católica. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.